Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um vídeo de Clash Royale, galera E sim, eu tô muito feliz, porque nós conseguimos chegar na Arena Real, galera E a palavra que eu queria, que eu tava buscando ontem no vídeo e não encontrei Foi temporada A temporada, galera, termina hoje Hoje, todo mundo, que nem aqui ó, vou dar um exemplo Todo mundo que tem mais de 3 mil troféus, que nem esse japonês aqui, tem 5.250 troféus Vão ficar com 3 mil troféus, a galera vai continuar na Arena Lendária E os troféus irão passar pra 3 mil todos, galera, mundial Inclusive do Brasil, cara Aí, os melhores, o que que vão fazer? Vão começar a jogar pra pegar logo o primeiro lugar antecipado Tipo, vai ser muito difícil as primeiras horas depois que os troféus forem resetados E começar uma nova temporada Por isso tá a galera toda quietinha, esperando Quem chegou na Lendária tá ali Caraca, que nem eu, tô aqui com 3.500 troféus Vamos ver que bicho vai dar Eu e todo mundo, galera No clã Extreme Bolado Chegaram lá muitas pessoas Chegaram à Arena Lendária Que nem, caraca, essa arena é linda Olha que arena bonita, galera Meu Deus, que coisa excepcional O vídeo de ontem foi muito empolgante A galera curtiu pra caramba Deu lá um like blindado pra caramba E eu queria mostrar um pouquinho do meu perfil, galera Porque, cara Nós chegamos na Arena Lendária Bolado pra caramba Por quê? Amigos Olha só A gente tem muito pouca vitória pra chegar na Arena Lendária Temos 282 Geralmente a galera chega na Arena Lendária Sei lá Com 600 vitórias 800 vitórias 1000 vitórias E a gente não jogou tanto assim Jogamos apenas 282 partidas E estamos na Arena Lendária Vocês podem, sei lá Pegar o perfil da galera que tá aí no topo Que vocês vão ver A galera tem de 600 vitórias pra cima Eu acho que foi um feito bem bacana Que nós tivemos Vamos ver aqui como é que tá o nosso clã Extreme bolado Tem ali, ó Bilada Xolona Que é o nosso top Que tá 2.000 3.200 troféus O cara tem 84 troféus lendários Vamos ver o deck que ele usa Ele usa um deck bacana Usa um deck interessante Com bárbaros Eu não conseguiria jogar com esse deck Não sei, cara É um deck Um custo médio de 3.6 Bem baratinho Baratinho mesmo Parabéns E vou passar aqui devagarinho Pra galera ver O pessoal que Chegou Que está aqui no clã, né Olha só Os clubes chegou A 3.015 troféus Tá quietinho Paradinho Tipo Ah, só vou jogar agora Quando o quê? Quando terminar a temporada Que é hoje, galera Tá aqui o mano BJ Com 3.000 troféus Redondo Redondo Tá ali o mano vendo 3.005 Temos então 25 membros Aqui no clã Com De 3.000 troféus Pra cima E aqui tá a galerinha Que tá tentando subir A galera tá empenhada Tentando subir aqui Tantos chumos Tão jogando tanto Que até caiu O último tá lá Com 2.500 Vai ter que subir O Stone Vai ter que subir Caraca E eu queria mostrar isso Pra vocês Eu tenho aqui já Algumas cartas Pra serem upadas Mas são cartas Que eu não uso Galera Caraca Eu não uso Nenhuma dessas cartas Talvez a fúria Seria a única Que eu uparia Então O cavaleiro negro Deixa eu ver aqui A fúria O que ela vai aumentar Vai aumentar Meio segundo Meio segundo Não é nada Vamos ver a torre inferno O que ela vai aumentar 136 de vida Mais 60 de Ok Vamos fazer o seguinte Galera Vamos fazer um teste Então aqui Com a galera Do clã Galera Beleza Bora tio Venom Bora Vamos ver quem aceita aqui Lecandre Isso aí cara A galera já pegou Já pegou Já era Galera agora Do clã que está embolado Começa tudo com chorinho Molecada ruim Vamos lançar o gigantão aqui Nossa velho Lava round Lava round Eu nunca joguei Com ninguém Que tivesse um lava round É a primeira vez Que eu pego um lava round Na partida galera Eu espero que ele Que ele não seja muito Sei lá Complicado Vamos ver o que a gente consegue Caraca Ele vai se transformar Em um monte de bolinha Caraca Um monte de bolinha de fogo E a princesa Dando dano No nosso balão Não conseguimos fazer nada Galera Não conseguimos fazer Absolutamente Nada Beleza A Lencard tem Vamos colocar aqui Um corredor Galera Esse lado Só para ver De qual é do rock Por que minha princesa Está level 1 A minha princesa Era level 2 Malandro Eu não entendi Por que minha princesa Está level 1 Não Nossa A minha princesa Não morria Para flechinha De uma vez Só roubaram Minha princesa Será Roubaram Vai do outro lado Vai do outro lado Droga Beleza Vamos segurar Droga Vamos fazer o seguinte Botar Eles aqui Caraca Morreram Por uma flechada Princesinha Esse lava round É bom O BJ E o Scooby Jogam com ele Vai derrubar Nossa torre Droga Do lava round Caraca Bicho apelão Velho Bicho apelão Sai daqui Princesa Do inferno Ferrou 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 Eu não tenho nem Com o que me defender Vai levar Nossa outra torre Vai levar Nossa outra torre Só leva Caraca Por que o corredor Foi lá pra torre Inferno Velho Vai se ferrar Que droga Não tem nem como Não tem nem como A princesinha é muito boa Velho Vai se ferrar A princesinha é boa Demais Não deu tempo Que triste Beleza Fizemos aqui Uma partida Na nossa arena Lendária A galera Dextreme Bolados Você é um galera Fera pra caramba Obrigado a todos vocês Que pertencem Aqui ao clã Galera Nosso vídeo Vai ficar por aqui Muito obrigado A todos vocês Que assistiram E bora A nova temporada Valeu galera É nós Ah moleque Todo mundo Que aí agora Pessoal Fiquem Bem Tchau 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 Tchau